Cientistas que acompanham a crise sanitária do Amazonas fazem o apelo por medidas mais rígidas de isolamento social e vacinação mais rápida para evitar a propagação da nova cepa do vírus. O alerta é do biólogo Lucas Ferrante, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Ele defende que é preciso reduzir a transmissão do vírus em Manaus, imunizando pelo menos 70% da população até o próximo mês de maio. Sem essas duas medidas realizadas em sinergia, essa crise pode se estender até 2022 ou até 2023. Existe um risco para a saúde pública global, porque essa nova linhagem que já está amplamente disseminada no estado do Amazonas, ela se torna predominante na pandemia aqui no estado já em março. Essa maior taxa de transmissão pode propiciar novas mutações, inclusive com o surgimento de uma linhagem resistente às vacinas, potencializando uma crise de proporções globais. A pedido do Ministério Público Estadual, o cientista coordenou no ano passado a elaboração de uma nota técnica, recomendando a adoção das restrições e alertando sobre o risco do colapso. Tanto município, estado e governo federal não poderiam dizer nesse momento que não estavam avisados da segunda onda. E nós fomos completamente ignorados. Agora, as Defensorias Públicas da União e do Estado entraram com um pedido na Justiça para que o governo federal disponibilize vacinas para imunizar 70% da população de oito municípios do Amazonas. O sistema de saúde da capital amazonense entrou em colapso em janeiro, com falta de oxigênio nos hospitais da cidade. Pacientes foram transferidos para diversas unidades de saúde do país. Cerca de 30 morreram. O Amazonas recebeu pouco mais de 550 mil doses de vacina.